Fala galera, aí está mais uma transformação de foto em desenho digital, ou como é mais popularmente falando, caricatura digital. Se você segue aqui o canal já sabe a diferença de caricatura digital para desenho digital, mas se por um acaso você caiu de paraquedas aqui no vídeo, vou deixar no card o vídeo que explica o que é caricatura. Mas falando agora de quem foi desenhado dessa vez, para quem segue a série Flash, ele é bem conhecido, esse ai é o ator Keenan Lonsdalli o Kid Flash. Keenan Lonsdalli é um ator, cantor e dançarino australiano. Também tem seu papel em Dance Academy em 2012 e 2013. Keenan é assumidamente bissexual. Esse é um breve resumo mais, se quiser saber um pouco mais, na descrição do vídeo deixo um link com a fonte. Veja um pouco mais do processo de transformação de foto em desenho digital. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí está o desenho finalizado. Espero que tenham gostado. Se quiser sua foto transformada em desenho digital. Acesse o link na descrição e faça já o seu pedido. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e compartilhe. Um forte abraço a todos e valeu!